E nesta terça-feira, em entrevista exclusiva ao Morning Show, o senador Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, revelou detalhes da conversa que teve com o presidente Jair Bolsonaro. Na gravação, o presidente pede a ampliação das investigações da CPI da Covid-19 e lembra que no Senado há pedidos de impeachment de ministros do Supremo. O senador garantiu que Jair Bolsonaro tinha ciência da publicação e ainda disse não ter nada a esconder. Vamos acompanhar. Eu não combinei nada, aceito prazerosamente, e acho que a justiça deveria fazer isso, abriu o sigilo telefônico meu e dele para ver se houve alguma conversa nossa antes, de forma alguma. No sábado à noite, eu estava chateado, porque eu não aguentava mais ouvir o presidente Bolsonaro chamar todo mundo de canalha e dizer que todos os senadores queriam uma CPI sacana somente contra ele e não contra governadores e prefeitos. Eu, chateado, liguei pra ele. Se você ouviu a conversa, o tempo todo eu insisti com ele. O senhor colocou todo mundo na mesma vala, no mesmo balaio. O senhor não foi justo comigo, presidente. O presidente estava careca de saber que eu estava gravando, tanto que ele aproveitou da gravação pra falar o que ele queria, pra se dirigir ao STF, pra falar de impeachment, pra xingar quem ele quis xingar. Enfim, ele teve consciência. E mais do que isso, ele fez ontem à tarde uma confissão pública. Vocês colocaram aí um pedaço. O que ele fez? Ele contou que realmente no dia seguinte, ou seja, no domingo, eu telefonei pra ele meio-dia e quarenta, e é só abrir o sigilo telefônico, avisei a ele que eu estava editando uma parte da entrevista e queria colocar no ar. A única coisa que ele não completou aí, pra ele ser mais honesto, é dizer o seguinte, que ele respondeu, o Vitor tá aqui comigo e acompanhou tudo. Ele respondeu assim, Cajuru, eu não tenho nada pra esconder. Pode colocar. Cajuru ainda acrescentou que nunca mais falará com Bolsonaro e que suas relações com o presidente da república estão definitivamente cortadas. Quem também falou sobre a conversa foi o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal. Questionado sobre as falas de Bolsonaro, o decano da corte disse que o presidente fomenta a crise pra desviar o foco da CPI da Covid-19. Em entrevista ao colunista do Wall Kennedy Alencar, o ministro afirmou que Bolsonaro nada de braçada em situações como essa. Vou pedir pra cada um de vocês fazer um tweet sobre Jorge Cajuru. Constantino, você começa. Um tweet não vai ser sobre o Cajuru não, vai ser pra corroborar o que o Cajuru acusa. A Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, deu uma de Sherlock Holmes, concluiu que o Bolsonaro sabia que ia público, não que tava gravando, mas que ele ia usar isso. Por quê? Porque ele falou menos palavrão. Isso tá na Folha de São Paulo. Assim como tem uma coluna hoje falando da troca de foto no perfil do ministro Queiroga de Saúde, que deve estar com tempo sobrando pra isso. Olha, essa é a nossa imprensa brasileira. Eu gosto de ser atacado por essa turma. Serrão. O flamenguista Marco Aurélio jogou pra galera mais uma vez, né? E fez a festa. E o Jorge Cajuru conseguiu desagradar a gregos e baianos agora arrumando essa briga também com Bolsonaro. Não bastasse a briga com o Supremo. Perfeito. Amanda Klein. O ministro Marco Aurélio Mello falou, óbvio, o que o Brasil fala, o que o Brasil todo já sabe, né? O presidente Bolsonaro opera no confronto, opera no conflito e usa isso como manobra de pensionista pra não governar. Então, em plena pandemia, na maior crise sanitária da história do Brasil, ele se dá o desplante de não governar.